Brasileiro foragido, no Zéu é avistado por moradores e está armado com rifle tipo de arma. Danilo Cavalcante, foi visto em uma região a mais de 30 quilômetros da prisão de onde ele fugiu. Danilo Cavalcante, o brasileiro que fugiu da cadeia nos Estados Unidos, após ser condenado à prisão perpétua, foi avistado por moradores do estado da Pensilvânia na noite desta segunda-feira 11, de acordo com a imprensa norte-americana. Autoridades afirmaram que ele está armado com um rifle. Um cerco foi montado na região, onde Cavalcante foi visto, a cerca de 32 quilômetros da prisão de onde ele escapou e a 74 quilômetros da cidade da Filadélfia. Danilo Cavalcante, foi condenado por matar a ex-namorada Débora Evangelista Brandão. O crime aconteceu em abril de 2021, na cidade de Poenisville. No dia 31 de agosto, ele conseguiu escapar da prisão. Desde então, buscas são feitas. A rede CNN norte-americana afirmou que Danilo foi avistado por moradores na região do cerco. Já a rede CBS acrescentou que 11 relatos foram feitos por volta das 20 e 3 horas de segunda-feira 11 e meia-noite desta terça-feira, 12, no horário de Brasília. Ainda de acordo com a imprensa norte-americana, a polícia espera prender Danilo nas próximas horas. As autoridades pediram para que 11 moradores procurem por abrigos seguros e acionem o serviço de emergência caso tenham informações sobre o fugitivo. 11 residentes da área são solicitados a trancar todas as portas e janelas, proteger os veículos e permanecer em casa. Não se aproxime, publicou a polícia em uma rede social. Não se aproxime, publicou a polícia em uma rede social. Não se aproxime, publicou a polícia em uma rede social.